Olá, eu sou a Marcela, eu sou a fisioterapeuta especialista da loja do avô. Hoje eu estou aqui para demonstrar a Minibike Act. A Minibike Act é leve, ela tem as sapatinhas antiderrapantes, ela tem um visorzinho digital onde mostra o tempo, a quilometragem e as calorias. Ela pode ser usada como uma Minibike Portátil. Aqui você controla a intensidade, ela pode ficar mais leve ou mais pesada. E você faz o seu exercício diário no conforto da sua casa. Ela também pode ser usada para exercícios de membros superiores. Você coloca ela em cima de uma mesa e faz o exercício de membros superiores. Minibike Act. Minibike Act. Minibike Act. Obrigado.